Vamos ouvir agora o Sr. Oscar Aníbal Chapano, Juiz Carregedor Internacional. Bom, muito boa tarde. Quem está falando é o Sr. Oscar Aníbal Chapano. Estamos árbitro na Justiça Privada, na Arbitragem Internacional, no cargo Corregedor, na investigação do Grupo do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla, na investigação da membresia da ONU. ONU! Vamos à live do dia 22 de setembro, horário, meio-dia, 57 minutos. Vamos, já com o Emilate na transmissão, eu vou esclarecer para vocês o que é o Emilate. O Emilate são tratados de países, entre países, e estes tratados entre países, eles não podem ser modificados. Todo aquele que modificar os tratados do Emilate está no crime de insurreição, roubo, dolo estabelecido para e por membresia que não é aceita, não está aceita no planeta. Então, esses indivíduos, que é o caso do Brasil, o Brasil, ele forjou as eleições, ou seja, adulterou o resultado das eleições, o povo fez tudo correto, ele foi lá votou, então votou e elegeu um candidato. A fraude na eleição colocou um grupo de marginais internacionais que se estabeleceram no Brasil através de um lado de um narcotraficante assassino com vários difuntos nas costas que tem por nome de batismo Luís da Silva. Entenderam? Este indivíduo, conjuntamente com os sindicatos dos países propostos a estabelecer o governo no planeta, propiciou o pagamento de propina e ainda paga propina através dos impostos cobrados do Brasil. São 270 milhões de brasileiros que pagam imposto e esse dinheiro serve para pagar propina, para pagar a intenção de se sobrepor às leis, se sobrepor à Constituição de todos os países que compõem a membresia da ONU e também de todos os que, com eles, estão administrando o procedimento, há investigação, há denúncias, há fatos, atos e circunstâncias que colocaram funcionários públicos na frente do juiz. E o juiz, ele é corrompido recebendo propina ou sendo aniquilado, morto. Então, esta forma de operação estava fadada ao fracasso porque todos os recursos de propina que teriam que teriam que ser pagos para os seus traidores, sabotadores, funcionários públicos, que ocupam em 194 países, cargos administrativos para o governo local, se corromperam e eles, por não ter recebido o dinheiro, eles estão colocando todos, todos os envolvidos a resolverem o fato, então todos eles estão aparecendo, aparece o Maduro, aparece o Ortega, aparece 17 países da América do Sul, aparece a Assembleia Permanente da ONU, aparece o Conglomerado Europeu com todos os seus funcionários públicos corrompidos. Então, as Forças Armadas de 123 países, as Agências de Inteligência, de 60 Agências de Inteligência que estão distribuídas em 194 países, elas todas estão projetadas porque tiveram que cortar na própria carne membros, diretores nomeados pelos seus governos que forjaram, sabotaram e colocaram em risco, e estão colocando em risco, países que estão em conflito nuclear. Já temos a investigação, já temos todos os envolvidos, todos, todos, não vai sobrar nenhum. Então, foram 40 anos de investigações em que eles foram observados, investigados de perto para que eles dessem os nomes, a localização de todos os funcionários públicos que compõem esta organização. Então, agora o embate, ele é o extermínio, porque estamos em guerra. Então, identificado o inimigo, nós temos que ir para o embate armado. Quem está falando isso é o cargo. Entendem? Eu estou no cargo, mas o cargo, ele tem conduta, ele tem organização e método, ele tem diretrizes específicas, a bem da lei, a bem de todas as diretrizes estabelecidas pelo emilate, a que ele funcione, independente do encarregado funcionário público a acompanhar o cargo. Mas, todos eles tomaram posse do cargo, sabotando o procedimento do emilate, sabotando o procedimento de 60 agências de inteligência, sabotando o procedimento do bem comum no planeta, a proteção da raça humana. Então, nós temos agora reuniões estabelecidas no atrio, no foro da ONU, onde todos eles, por fatos, atos e circunstâncias de razoabilidade, se referem aos seus representados em discursos, discursos para serem projetados para todo o planeta, informando os relatos dos que lá estão a responder a todas as circunstâncias, fatos e atos que demonstram o crime praticado mundialmente. Então, todos os delegados da ONU, todos os funcionários públicos, desculpem, peguei uma virose, mas estou bem, estou tranquilo, medicado, sem problema, não é nada grave. Então, todos estes elementos estão identificados, todos. Não há um só elemento que não esteja com 60 agências de inteligência, com todos os satélites, mais de 1.200 satélites, observando o planeta, os indivíduos que compõem este grupo de funcionários públicos inseridos no Grupo de Puebla, no Foro de São Paulo, que monitora todo o planeta. Então, 60 agências de inteligência estão investigando todos os funcionários públicos dos países que estão envolvidos neste crime sem precedentes e que se verifica o dolo, o fato, o ato e a circunstância de crime a angariar recursos financeiros de todos os seus participantes para obter, através de pagamento de propina, a subornar resultados de juízes, magistrados, funcionários públicos que estão envolvidos nesta trama mundial. Eles alegavam que eram muitos, porque todos eles fizeram reuniões para se localizar, alegando modos operandos entre eles, ou seja, o Barroso fez uma reunião com todos os membros do parlamento, do executivo e do judiciário, que não chamou todos os presidentes de Palácio de Justiça, porque todos estão subordinados ao Barroso, ao Supremo Tribunal Federal, mas eles não chamaram as Forças Armadas. Eles simplesmente estabeleceram diretrizes, comportamento para administrar fatos, atos e circunstâncias que eles são os gestores. Então todos estão envolvidos e todos se reuniram para que, por decisão, todos sejam julgados pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro. e estão querendo levar este procedimento a todos os desenvolvidos no planeta.